A década dos reis nos bailes cariocas é o grupo roupa nova grande talento a toda prova bom vocal qualidade instrumental tanto no pessoal quanto no profissional A década dos reis nos bailes cariocas é o grupo roupa nova grande talento a toda prova bom vocal qualidade instrumental tanto no pessoal quanto no profissional Roupa nova sempre comove os presentes Com belas canções e brilhantes interpretações Além de obter um bom conceito Na avaliação de ser um campeão Mantendo a união da correta formação Roupa nova, roupa nova Eterno prazer é do Rio Show da MPB É gente feliz pra mim e pra você Roupa nova, roupa nova Eterno prazer é do Rio Show da MPB É gente feliz pra mim e pra você Roupa nova, roupa nova Eterno prazer é do Rio Show da MPB É gente feliz pra mim e pra você Roupa nova